Bem-vindos ao Top Mundo Canal! Quem nunca se imaginou em uma cena dessas de perseguição ou fuga eletrizantes? E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, personagens que atrás do volante são imbatíveis e inalcançáveis. Olá, eu sou a Nihon e hoje vamos conferir o top melhores pilotos de fuga dos filmes de ação. Mas antes de conhecermos a lista, já clique no botão de curtir, se inscreva se ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo com seus amigos, manda naquele grupão do Whats, no grupo da família, do condomínio. Assim você ajuda muito no crescimento do canal. Dito isso, aperte os cintos, ajuste os retrovisores e vem comigo, aqui no Top Mundo! E o nosso número 10, Frank Martin, carga explosiva. O ex-membro das Forças Especiais, Frank Martin, vive uma aparente vida tranquila no Mediterrâneo francês. Mas isso é tudo fachada, pois na verdade ele é um mercenário, transportador de mercadorias ou melhor, ele transporta qualquer coisa, sem fazer perguntas, sem dizer nomes e sem conferir o que transporta. Geralmente produtos ilegais. E Frank é obcecado por suas próprias regras, para que nada saia do controle. Frank é interpretado por Jason Starten e é um exímio motorista que é capaz de fugir em meio a tiroteios, explosões nas ruas estreitas da França e de quebra ainda é um excelente atirador e lutador. O cara é pau para toda obra. O cara é foda, patroa! E no nosso nono lugar, Max Rokatansky, Mad Max. Após perder sua família de forma trágica, dirigindo um Ford Falcon XB 1973, Max é um ex-policial que tenta trazer um tiquinho de ordem e ao mesmo tempo satisfazer sua sede de vingança em um mundo pós-apocalíptico. Porém, isso significa ficar na mira das mais malucas gangues em uma terra sem lei. Max se mostra um grande motorista, dirigindo carros, caminhões e motos. Seja como for, Max é capaz de fazer frente aos piores vilões sozinho. E em nosso oitavo lugar, Toby Marshall, Need for Speed. Toby recebeu de herança do seu pai uma mecânica de automóveis. E além de um habilidoso mecânico, também é um monstro nos rachas ilegais que participa para tentar manter as contas. Mas depois de dois anos preso por um crime que não cometeu, Toby procura fazer justiça, se vingando através das corridas clandestinas. E no número 7, Willman. Willman, ou piloto, é interpretado por Frank Grillo. E é um piloto de fuga que foi contratado por um grupo de criminosos que pretende realizar um grande assalto a banco. Porém, o assalto termina de forma inesperada, fazendo-o perceber que foi traído e que a partir daí ele está correndo sério risco de perder a sua vida. Começando assim uma fuga implacável, tendo à disposição apenas um celular e toda a sua habilidade como piloto de fuga, que ele mostra saber muito bem que caminhos correr. E em nosso sexto lugar, Ethan Hunt, Missão Impossível. O agente da IMF é praticamente o expert em tudo. Mas quando está atrás de um volante, é realmente uma missão impossível pará-lo. Ainda mais por tantas vezes em que acabou virando o alvo, tendo que realizar as maiores fugas que nós já pudemos conferir. Mas sempre conseguindo escapar de forma magistral, pilotando carros, motos, e se duvidar até foguete da NASA ele pilota. Afinal, é o Tom Cruise. E em quinto lugar, o motorista, Drive. O soturno motorista que dia vive um mecânico e dublê, e à noite é um piloto de fuga para ladrões e mafiosos, está sempre com uma afeição tranquila, chegando às vezes até a ser melancólica. O motorista faz fugas que são praticamente impossíveis parecer fichinha. Tamanha a destreza que ele possui ao pilotar seu carro. O cara é brabo demais! E o nosso número 4, Charlie Crocker. Uma saída de mestre. Charlie, apesar da pouca idade, é um ladrão nato e um exímio motorista. Ele une ambas habilidades para realizar seus crimes e fugir impune deles. Charlie e seu grupo de parceiros de crime foram capazes de percorrer quilômetros por túneis escuros e estreitos, realizando manobras inacreditáveis, sem muita dificuldade e com muita classe utilizando minicoopers. E em nosso terceiro lugar, Baby Driver, em ritmo de fuga. O jovem e talentoso motorista Baby confia na batida pessoal de sua trilha sonora preferida para ser o melhor piloto de fuga do mundo do crime. Ele trabalha para o criminoso Doc e seus capangas psicopatas. Quando ele conhece a garota de seus sonhos, Baby vê uma chance de abandonar sua vida criminosa e fazer uma fuga limpa. Porém, é obrigado a realizar mais um trabalho que não lhe parece nem um pouco confiável e ameaça seus planos de uma vida nova ao lado do seu grande amor. E neste momento, Baby terá que fazer a maior fuga da sua vida rumo à liberdade que tanto deseja. E o nosso segundo lugar, Randall Raines, 60 segundos. Randall, também conhecido como Memphis, é interpretado por Nicolas Cage e é um lendário ladrão de carros. Muito conhecido por nenhuma fechadura ou alarme poder pará-lo. Ele consegue roubar um carro em apenas 60 segundos. Memphis resolveu finalmente se aposentar da vida de crime. Porém, é obrigado a roubar 50 carros em um único dia. Memphis, com a ajuda de seus amigos, mostra o quão habilidoso é em pilotar, já que é perseguido diversas vezes, mas sempre deixa todos para trás comendo poeira. E em nosso primeiríssimo lugar, Dominique Toretto, Velozes e Furiosos. Toretto é o líder de uma gangue de corridas de ruas em Los Angeles, que está sendo investigado pela polícia por roubo de equipamentos eletrônicos. Para investigá-lo, é enviado Brian O'Connor, que se infiltra na gangue para tentar descobrir se Toretto é realmente o autor dos crimes ou se há alguém mais por trás. Mas o que ele acaba descobrindo é que Toretto é muito mais que apenas um líder, e sim um piloto de fuga e de corridas excepcional, com um talento genuíno, que tem sido mostrado ao longo de toda a franquia Velozes e Furiosos, elevando o nível de Toretto ao patamar de um super-herói na arte de pilotar, que fascina Brian, que não fica para trás. Pessoal, meu muito obrigado a você que ficou comigo até o final. E qual desses pilotos é o seu preferido e qual deles é o mais veloz e perspicaz na arte da fuga? Deixe nos comentários. Caso você tenha alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários também. Se o seu tema for escolhido, nós vamos printar sua mensagem e te dar os créditos em vídeo. Só não esqueça de compartilhar e nos seguir nas redes sociais. É tudo arroba Top Mundo Canal. Também assista aos outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Todo conteúdo é feito com muito carinho pra você. E então é isso. Se cuidem, fiquem com Deus e nos vemos em breve, aqui no Top Mundo. O negócio é o seguinte. Na Rua Becker 1414 fica um mexicano chamado Tacuzão. Pela Sol usa como fachada. Eu gosto de um Tacuzão.